Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Então, os judeus começaram a murmurar contra Jesus. Porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e a sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o pai a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, que acompanha os evangelhos judia e também a reflexão moral da Santa Igreja Católica, no canal da nossa querida irmã Fátima. Hoje, no 19º domingo do tempo comum, os judeus começam a murmurar contra nosso Senhor Jesus Cristo e põem a ele à prova, dizendo, não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? E por que ele se diz que é o pão descido do céu? Como que um ser humano pode se dar em alimento? É isso. Quantas vezes nós também nos tornamos um judeu na vida do outro. julgando, falando ou até mesmo interpretando do mal. E Jesus, ele traz um conselho para aquela comunidade e traz também um conselho para a nossa comunidade de hoje em dia. Jesus diz, só conhece o pai aquele que verdadeiramente tem intimidade. Jesus é Deus. Jesus conhece Deus. Deus pai, também como Deus filho, ele traz essa intimidade para todo o povo, para todos nós. Querido irmão, querida irmã, nesse 19º domingo do tempo comum, somos convidados também a rezar pelos nossos pais. A vocação familiar que tanto e tanto está em escassa no nosso tempo. Tempo esse que demonstra que a vocação para a família é uma vocação acabada. Porém, para nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo e na Santíssima Virgem Maria, sabemos que a vocação familiar, a vocação da família é uma vocação de amor. Venha, reze conosco e deixe que neste dia o Senhor nosso Deus entre na sua casa. É ele o pão vivo, é ele o pão descido do céu, é ele o pão que se dá em alimento, é ele o pão que nutre a nossa fé. Que Deus possa abençoar você que acompanha esse canal, possa abençoar a sua família e que em nome de Jesus, bênçãos e graças sejam derramados em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.